Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado. Entrar em presídio com chip de celular não caracteriza crime. E ainda suspensa a decisão que determinava a criação de postos de vacina em Cuiabá não previstos no plano de imunização. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora decisões da corte da última semana. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão que determinava a criação de postos de vacina em Cuiabá em desacordo com o plano de imunização. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que obrigava o município de Cuiabá a criar 10 novos postos de vacinação contra a Covid-19, não previstos no plano de imunização da capital matogrossense. No âmbito da ação civil pública que contestou a organização da vacina no município, o juízo de primeira instância determinou a criação dos novos postos para atendimento de idosos em três dias úteis, indicando em quais bairros seriam instalados e como deveria ser executado o serviço. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Prefeitura entrou com pedido de suspensão no STJ, onde afirmou que a medida é contrária ao plano de imunizações já estruturado. Humberto Martins destacou que o plano de imunização municipal foi implantado com base em critérios técnicos e que o município informou ter aplicado 75% das doses que lhe foram enviadas, número superior à média nacional. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ afirmou que, se tratando da pandemia, não se pode retirar dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade, porque isso pode desordenar a lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Em outra decisão, o presidente autorizou a retomada das obras de construção do Museu da Bíblia em Brasília a pedido do governo do Distrito Federal. As obras haviam sido paralisadas por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF. Para o ministro, a decisão judicial representava uma interferência indevida na execução da política cultural do governo distrital. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos havia questionado a construção do museu em ação civil pública, sustentando que a obra fere a laicidade do Estado e representa intervenção estatal em matéria religiosa. A 7ª Vara da Fazenda Pública deferiu, então, uma liminar para suspender a construção do museu. E a decisão foi parcialmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que apenas permitiu o pagamento dos serviços já realizados. No pedido de suspensão, o governo do DF alegou que a paralisação gera prejuízos econômicos em vários setores, tais como o turismo e a construção civil, afetando a geração de empregos. Sustentou ainda que o Museu da Bíblia vai atrair inúmeros visitantes interessados em cultura e história, motivo pelo qual não se poderia dizer que a obra promove uma religião específica. Ao aceitar o pedido, o ministro Humberto Martins afirmou que o fato de o país ser laico não impede que museus possam ser construídos pelo poder público para abrigar acervos relacionados às mais diversas manifestações religiosas. O ministro disse ainda que o Poder Judiciário não deve interferir nas ações do Executivo, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso. A terceira turma decidiu que falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado. Os ministros decidiram que o consumidor só não poderia exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado. Já se o fornecedor não entregou o produto, mas ainda tiver como fazê-lo, mesmo precisando adquiri-lo em outras empresas, fica mantida para o consumidor a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Com esse entendimento, a terceira turma reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, após o descumprimento da entrega de mercadoria comprada pela internet em razão da falta de estoque, entendeu que a cliente não poderia optar pelo cumprimento forçado da obrigação, devendo escolher entre as demais hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor como aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição da quantia paga. No STJ, a relatora do Recurso da Consumidora, a ministra Nancy Andrighi, explicou, entre outras coisas, que em caso de descumprimento no fornecimento da oferta veiculada, o consumidor pode escolher livremente qualquer das opções do dispositivo legal. Além disso, com base em lições da doutrina, a ministra ponderou ainda que a única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso não fosse mais fabricado. E na quinta turma, os ministros concluíram que entrar em presídio com chip de celular não caracteriza crime. O colegiado entendeu que o artigo 349-A do Código Penal considera crime entrar em presídios com aparelho celular sem autorização legal, mas não faz referência aos componentes ou acessórios. Assim, a quinta turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o réu do delito ao qual o artigo se refere. No caso em questão, após a saída temporária, o detento voltou ao presídio com três chips de celular. O relator do HC, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, não havendo lei prévia que defina como crime a entrada desse acessório em presídios, é preciso absolvê-lo seguindo o princípio da legalidade. A quinta turma também readecuou a pena pelo crime de tráfico de drogas para sete anos de reclusão e 700 dias multa, mantendo o regime fechado para início de cumprimento da pena. A sexta turma anulou uma condenação baseada em reconhecimento de voz sem contraditório judicial. O colegiado, por falta de valor jurídico da prova, anulou uma condenação baseada apenas na identificação da voz do réu em gravação exibida na delegacia de polícia, sem observância das formalidades do Código de Processo Penal e sem nenhum tipo de perícia técnica. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por extorsão mediante sequestro. Passado mais de um ano dos fatos, as vozes dos investigados registradas em fita cassete foram apresentadas ao filho da vítima, que as identificou como sendo dos autores do crime. A condenação também foi fundamentada no fato do réu ter guardado em sua casa uma sacola de roupas compradas com o cartão de crédito da vítima. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que as instâncias ordinárias não observaram os dispositivos do Código de Processo Penal. O artigo 155 define que o juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a condenação não foi corroborada por outras provas e que há precedente de sua relatoria na sexta turma do STJ, considerando irregular o reconhecimento de pessoas feitas sem qualquer controle em delegacia de polícia, sem a presença de advogado ou respeito a formalidades que tornem possível o chamado contraditório de ferido ou postergado. Suspensão de processos não termina logo após julgamento de IRDR. A decisão é da segunda turma. Entenda. A segunda turma do STJ decidiu que os processos com andamento suspenso em razão da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas e IRDR não voltam a tramitar logo depois da conclusão do julgamento da questão na segunda instância. Para o colegiado, não é preciso manter a suspensão até o trânsito em julgado desses recursos, mas é preciso aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores. O recurso especial chegou ao STJ depois do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entender ser possível aplicar a um mandado de segurança a tese fixada em IRDR, de forma imediata. A decisão foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Entretanto, ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes, relator do recurso especial no STJ, considerou ser necessário diferenciar o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. O relator explicou que tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microsistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargo de declaração. Ainda, segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acordo do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. A turma seguiu o entendimento do relator e, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial. Com base em lei de proteção à criança, ministro Reinaldo Soares da Fonseca determinou que a viúva do capitão Adriano fique em prisão domiciliar. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso, decidiu substituir a prisão preventiva de Júlia Lotufo, viúva do capitão Adriano da Nóbrega, pela prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares adicionais. Apontado como líder da milícia Escritório do Crime, com atuação no Rio de Janeiro, o capitão da polícia militar Adriano da Nóbrega foi morto durante a ação policial na Bahia em fevereiro de 2020. Júlia Lotufo é acusada de lavagem de dinheiro a serviço da milícia e, depois do oferecimento da denúncia contra ela, a Justiça decretou a prisão preventiva em março, mas a ordem não foi cumprida. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa de Júlia Lotufo afirma que ela não está foragida e que só não se apresentou às autoridades por medo de ser morta na prisão. Sustentou ainda o direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança menor de 12 anos. O HC foi indeferido pela presidência do STJ durante as férias forenses, mas a defesa dirigiu um pedido de reconsideração ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso. De acordo com o magistrado, a Lei nº 13.769, de 2018, modifica o Código de Processo Penal e estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. O ministro afirmou que a proteção legal é dirigida à criança que sofre injustamente as consequências da prisão da mãe. Com a decisão, Júlia Lotufo cumprirá a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e terá que entregar o passaporte, não poderá fazer contato com outros investigados e deverá comparecer periodicamente em juízo. O relator ministro Og Fernandes renovou por mais um ano o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça de Tocantins, acusado de vender decisões judiciais. Em abril de 2020, o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, havia decidido cautelarmente pelo afastamento do magistrado do Tribunal de Justiça do Tocantins e a decisão foi referendada pela Corte Especial. O prazo de mais um ano de suspensão será contado no dia 28 de abril de 2021, data em que terminou o período de afastamento definido inicialmente. O desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins é investigado em inquérito que apura suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa, grupo no qual o magistrado teria posição de liderança. Além do afastamento, o relator proibiu o desembargador de acessar as dependências do Tribunal de Justiça do Estado, bem como de se comunicar com os funcionários ou utilizar os serviços do tribunal. De acordo com o ministro do STJ, Og Fernandes, persistem os motivos que deram causa à suspensão do magistrado de suas funções públicas, mesmo já tendo sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público Federal. O ministro destacou que a peça de acusação aponta de forma minuciosa a aparente correspondência entre decisões judiciais e o recebimento de elevadas quantias, bem como a existência de manobras processuais que teriam servido para favorecer indevidamente determinadas partes e seus advogados. A nova decisão também será submetida a referendo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. É isso, o STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri